Há uma lenda dizendo que Santos Dumont se suicidou, isso é verdade? É verdade, e isso é curioso também, porque ele tinha algum transtorno mental, você sabe que nesses documentos que estão sob guarda da Fábio, eu encontrei até receitas médicas, e eu mandei essas receitas para psiquiatras, especialistas ali da USP, o problema é que a psiquiatria na época ela estava engatinhando ainda, então o que esses médicos identificaram nessas receitas, que tinha muito, como se fossem substâncias calmantes da época que eram receitadas, mas ainda não se tinha muito conhecimento, né? Tem especialistas de hoje que dizem que ele poderia sofrer de um transtorno bipolar, mas não se tem como ter certeza, a gente precisaria ter feito exames, tem exames mais profundos para saber. Mas o que se sabe é que Santos Dumont tinha um transtorno mental, ele já tinha tentado suicídio antes, ele tinha passado muitas temporadas na Europa ali, como se fosse em lugares ali para poder relaxar, para poder descansar, e quando ele se matou, né? Foi durante a Revolução de 1932, ele se suicidou num hotel de luxo que existia no Guarujá, onde ele estava morando. E aí aconteceu uma outra coisa curiosa, Márcio, que forjaram um ataque do coração, né? Então não disseram assim, não foi noticiado na época que Santos Dumont tinha se suicidado. E aí tem duas hipóteses, uma é que não se falou porque ele era considerado um herói, e seria muito ruim dizer que um herói tinha se matado, e outra coisa é que na época a Igreja Católica via diferentemente essa questão do suicídio. Então, por exemplo, suicidas eram enterrados numa outra área do cemitério, não se via como hoje, assim, como um problema mental que muitas vezes leva a pessoa a tomar uma atitude drástica dessa. O fato é que se forjou ali um atestado de que ele tinha morrido do coração, e o corpo dele passou vários meses na cripta da Catedral da Sé. Isso também é uma coisa muito pouco conhecida. Eu lembro de quando eu estava fazendo a pesquisa, eu ter procurado o guia da cripta da Sé, e o próprio guia não sabia disso, mas tem registros de jornais da época. E é curioso que quando se acabou a guerra e se decidiu que ia se levar o corpo dele para o cemitério São João Batista, onde ele já tinha preparado um túmulo ali com o ícaro, tudo, se abriu para a visitação pública ali o corpo dele, e se abriu primeiro para as crianças, porque se tinha o desejo de que as crianças vissem ali a figura do herói. Então tem uns detalhes muito curiosos disso. E hoje ele está enterrado, o corpo está enterrado lá no cemitério São João Batista, no Rio, mas o coração dele foi retirado. Isso é outra curiosidade. E o coração está lá no Campo dos Afonsos, no Rio. Então você consegue ver ali, não dá para ver muito bem, mas tem um objeto ali que guarda o coração de Santos Dumont. E aí E aí E aí E aí Obrigado.